Pra você que votou no PT, quando uma irmã já entrar junto no banheiro com sua filha ou filho, faz o L. Até porque outra coisa você não vai poder fazer mesmo, né? Quando eles acabarem com a economia do país e estiver faltando comida e o seu filho passando f...